O privil prende mais 3 toneladas de maconha prensada durante uma ação. O homem de 27 anos foi conduzido para a delegacia. Olha só essa situação. A droga foi apreendida em uma casa em Ravena, distrito de Sabará. Segundo a polícia, os entorpecentes seriam distribuídos para traficantes de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. As mais de 3.500 barras estavam escondidas em uma casa em construção. O suspeito, que já tem passagem por porte de arma de fogo, confessou o crime. Agora, as investigações prosseguem e a polícia civil procura pelo chefe da quadrilha. Realmente o foco deles era a revenda para outros traficantes grandes. Tinha que continuar com as investigações até para a gente ver exatamente quem eram os fornecedores e quem são os receptores. Duas quantidades? 3 toneladas! 3 toneladas! É bom demais ouvir isso, né? O prejuízo para o tráfico de drogas. A gente fica feliz quando é prejuízo para o comerciante, para essas outras coisas. A gente sofre um pouco, mas aí, uma salva de palmas aí para a polícia que conseguiu sair super bem nisso aí, olha. E a polícia militar, valeu, Thiago, é isso aí, parabéns! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.